Aô, paixão! Essa moda machuca demais! Viva! Já passa da meia-noite e o sono não vem E a chuva caindo lá fora lembra, meu bem Que partiu pra não mais voltar, fugiu, foi embora Deixando sozinho esse homem que chora Deixando sozinho esse homem que chora A chuva me trouxe lembranças que eu não esperava Você chegando da rua tão linda e molhada Mas tudo não passou de um sonho, foi pura invenção Toda vez que chove aumenta a ilusão Cada gozo é uma faca no meu coração Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava Pra te segurar, ser minha doce amada Mulher do meu sonho, minha namorada Minha loucura é ouvir a chuva pensando em você Bebendo mais uma pra te esquecer Mulher infiel que só me fez sofrer Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava Pra te segurar, ser minha doce amada Mulher do meu sonho, minha namorada Minha loucura é ouvir a chuva pensando em você Bebendo mais uma pra te esquecer Mulher infiel que só me fez sofrer A chuva me trouxe lembranças que eu não esperava Você chegando da rua tão linda e molhada Mas tudo não passou de um sonho, foi pura invenção Toda vez que chove aumenta a ilusão Cada gozo é uma faca no meu coração Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava Pra te segurar, ser minha doce amada Mulher do meu sonho, minha namorada Minha loucura é ouvir a chuva pensando em você Bebendo mais uma pra te esquecer Mulher infiel que só me fez sofrer Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava Pra te segurar, ser minha doce amada Mulher do meu sonho, minha namorada Minha loucura é ouvir a chuva pensando em você Bebendo mais uma pra te esquecer Mulher infiel que só me fez sofrer